Momentos decisivos Saiba quando termina a reprise de A Escrava Isaura na Record TV A reprise da trama de Tiago Santiago ainda não tem substituta definida, mas deve terminar em agosto Aqui pessoal, nesse vídeo vamos saber a possível substituta também, tá? Vamos conferir Desde 7 de outubro de 2019, em sua quarta reprise na Record TV, A Escrava Isaura está prevista para terminar em agosto Com 167 capítulos originais de 45 minutos em média, a exibição desta versão que vai ao ar de segunda a sexta Às 3 horas da tarde, após o balanço geral, tem contado com edições de aproximadamente 30 minutos Que ocupam a faixa com intervalos comerciais e garantem a vista e liderança para o canal Nesta sexta-feira 20 de junho, por exemplo, a emissora transmite até o final do capítulo 136 Faltam assim 30 episódios para acabar a trama de Tiago Santiago O que representa na edição cerca de 50 capítulos a serem exibidos No lugar do folhetinho, a Record TV ainda não divulgou a atração substituta Mas na web, internautas apostam na Escrava Mãe Para a sequência da história, que conta a vida de Juliana, a mãe de Isaura A novela de Gustavo Reis, que nunca foi reprisada pelo canal da Barra, Funda Foi exibida em 2016 e rendeu bons índices de audiência para a emissora Que reprisou na sequência a Escrava Isaura Fazendo dessa vez um movimento contrário Então pessoal, eu vou falar aqui para vocês As novelas que podem substituir, que tem mais chance de substituir a Escrava Isaura A Escrava Mãe Balaco Baco Espera aí, deixa eu lembrar aqui Também tem Prova de Amor, Amor e Intrigas Tem várias novelas boas que podem substituir a Escrava Isaura Qual novela vocês queriam que substituísse? Começam aí abaixo para mim Muito obrigado por me assistir até aqui E até o próximo vídeo